Estamos aqui em Colônia, na Alemanha, para o Salão Intermorte 2010. Vejam agora todos os vídeos com todas as novidades de 2011. E também confiram as imagens de Colônia, uma cidade espetacular e que recepciona esse evento muito forte no mundo motociclístico. Se inscreva no canal. Move on, move on, move on, move on. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau